O que eu sinto é amor Na gente boa, na nossa terra E várias vezes que me atirei Sintestinho naquela, na boa Perto da nossa teia Ai, que saudade da senhora Chocou a cara na TV Onde o preço do pão baixou Queria ver minha mãe Faz lembrar dos nossos filhos E com sua mãe E com sua mãe Vai que me consomou por mim Outro amor é teu E com sua mãe E com sua mãe Vai que me consomou por mim Outro amor é teu Agora Estou presente E nos autores da idade Tanta gente anda Acontece o pendurado No retrovisor Seu chique esqueceu o corrido Sua fotografia é emoção E é verdade amor Estou perto do vento Estou perto do vento Do vento Prazer Se consincer Queira No tempo Queira 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 Seira Funda E com sua mãe 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 Vai que me consomou por mim Outro amor é teu E com sua mãe E com sua mãe Vai que me consomou por mim Outro amor é teu E com sua mãe E com sua mãe Vai que me consomou por mim Outro amor é teu Hoje não vou-te cedo para casa Meu destino a terra não dá Estou com os olhos numa voz Que de ouvindo a nova música Que de ouvindo a nova música Oh, meu amor Não seja como aquela gente Olha onde está curado Fica aqui, fica aqui com o dia Porque agarra o seu amor Meu destino a terra não dá Que de ouvindo a nova música Que de ouvindo a nova música Que de ouvindo a nova música Que de ouvindo a nova música